e meus amigos hoje mano começando mais um vídeo para vocês moleque você vai ver você vai ver tá olha rapaziada o que o gui fez no meu chevette rapaziada mano eu sei que o chevette já tá né amassado vai mano o gui bateu mano no meu chevette de propósito e isso sabe que vai ser vai ser motivo vai ser motivo de uma nova guerra nessa casa rapaziada o opala do gui a gente vida do céu eu vou arrebentar o seu carro olha o que eu vou fazer ó vem cá olha o que eu vou fazer com o seu carro aqui que eu faço com o seu carro vai 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 vem então o gui de verdade mano você bateu no meu carro de propósito não mente mentira mentira rapaziada olha a take do vídeo do gui que ele bate no meu carro de propósito amassa o meu carro quebra o vidro mano olha dentro do meu carro olha o vidro eu vi o tiago o tiago o tiago o tiago o tiago o tiago você que fez isso com o meu carro quebrou o vidro que quebrou o vidro do tiago do do carro do leo não foi o tiago chutou aquele dia foi você eu bati no seu carro mas que eu quebi aqui lá não foi o que foi o tiago o tiago te deu a picuda mano você meu vídeo vai tá quebrado o vidro demorou 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 rapaziada o bagulho vai ser o seguinte isso vai ser motivo de vingança tá motivo de sabe porquê eu nunca fiz um mal pro seu carro a gente era parceiro de carro agora a gente vai brincar mano sabe aquelas corridas maluca parceiro de carro velho parceiro de carro velho mano aquelas corridas maluca que um carro bate no outro até ver quem sobrevive mais bate 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 vai fazer isso eu vou bater no seu opala aqui você se prepara se você não sair daqui em 15 minutos eu vou bagaiar seu carro problema é seu ele mano o gui ele tava aqui ó rodando batendo em tudo de propósito e o carro dele quebrou e agora se você não tiver seu carro em 15 minutos daí Gui eu vou passar por cima ô tiago você é mancada eu vou magaiar o carro do Gui mano ele não bateu de propósito no meu carro mano ele falou que eu sem querer mas é mentira ó funcionou eu dei 15 minutos pra ele funcionar esse carro velho dele se não eu vou passar por cima já que se foda se foda tá bom então rapaziada não tentem fazer isso na casa de vocês aí não vai dar certo fora lá foi no capacete eu tenho que te contar uma coisa o distribuidor dele quebrou você tá na vantagem não o radiador quebrou também tá cruzado que duro é pop não duro é pop nossa não duro é pop mesmo e aí eu vou ter que bater de resto eu vou bater de frente vai ter o radiador então vai margar bora uh eu vou rapaziada o chefe está ligado oi vou deixar e e ó o que vindo lá atrás uhul da porra que eu não mei Leonardo acelera o teu carro tração traseiro em cima da culmina do carro enroscou enroscou pegou uma nova roda Leonardo vai subindo com o seu carro leva aqui de frente leva aqui de frente uhul quase aí leonardo faz a sua defesa e vai tomando distância vai vindo com o carrinho vai vindo com o carro vai bater de frente, isso é muita loucura! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Eita a porra, velho! Eita a porra! Eita a porra! Nossa senhora! E vai bater! E vai bater! Toma! Toma! Ai meu deus, vai caer em baixo! Uhhhh! Bateu! Bateu! Toma, Gui, toma! Caralho! De frente mano! Olha só! O Guilherme vai ganhando! Já deu dois jacks direto no chevette do Leonardo! Leonardo tem essa da ré, mas fica atolado! Meu Deus do céu, o para-choque do Guilherme está totalmente destruído! Seu carro atolou! Leonardo! Vai, vai, vai então! Vai, vai, vai! Olha o Caio indo embora! Guilherme, magaiou o seu carro! Magaiou! Nossa, aqui você vai ver! Olha, olha, olha! Magaiou! O para-choque do Guilherme também não sai leve, está totalmente bagaçado! Vai, 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 vai rapaziada! Bora, bora, bora! Abreu da porta! Mano, um ruim do chevette rapaziada! Mano, um ruim do que parece que não tem que ser. É o Guilherme, Guilherme filantrão! Uh! Passou reto! Socorro! 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 que 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 o outro loucão e aí e aí e aí e aí e aí e aí na nossa direção ai meu deus e vai bater vai bater, bateu de lado olha só a brincadeira dos caras de core Leonardo vai pegando distancia Guilherme vai tentando ligar seu carro seu carro parece que emperrou, Leonardo vai vindo vai vindo, mira no carro de Guilherme e ta vindo, olha só e agora vai bater com o de frente Blau Uhul, quebrou o portão quebrou o portão vamos agarrar o bicho já era, já era já era, toma vamos agarrar, vamos agarrar vai derrubar o portão vai dando ré, vai tomando distancia, vai bater mais uma vai chegar o carro dele do lado toma, toma o portão vai balançando acabou não, acabou não mandando o portão Vieto, olha isso aqui vei, entortou tudo, vieto, outra de fumaça dentro do seu carro, eu ganhei, ganhou vieto, você perdeu o carro dele, e o seu continua andando, boa, mano do céu, que louco vieto, Vieto, vem cá, velho, foi legal pra caralho, não é difícil andar dentro do carro que a parte de cima está amassada, olha isso, Léo, foi a meu crema, gente, joga água, joga água, joga água, não vai escurar o motor, sai, 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 vai escurrar a água, e dá, peraí, peraí, sai daí, Léo, se esse bagulho explodir já, calma aí, calma aí, e vai explodir o motor, Não façam isso nas suas casas, não é isso aí, profissional é o suficiente, avaziada, mano, que bagulho louco, Ah, vai nesse, moço, viadão, viadão, tá cheio de terra, é mesmo, quebrou, quebrou também, tá trincado, tá fora, mentiroso, que susto, mano, que, que video nervoso, do céu, oi, eu ganhei, você viu, mano, Mano, eu sabia que você ia ganhar, mano, eu ganhei, meu carro tá andando, e você quase ganhou, mano, eu tava com você, mano, ó, que mentiroso, Viado do céu, olha isso aqui que nós fizemos, o Guilherme já tava encostado no portão, rapaziada, e eu, blau, bati nele de novo, e mano, o meu chevetinho é guerreiro, rapaziada, Meu chevetinho tá andando, então, mano, você é louco, foi muito da hora, rei, você tem que comprar um carro pra não fazer o bate-bate também, Não é que acabou, não é que acabou com os muros, mano, do céu, ô, Gui, como você ia, né, já tinha jogado o pneu do rei ali, vai ter que arrumar, é nóis, Ah, entendi, e o seu carro que bateu ali, né, é, vai ter que pegar o muro, é, Gui, você ajudou a quebrar eu, não, o meu carro, quer ajuda, pai? Então vai, sabe o que eu vou fazer, eu vou ligar a venturinha pra não queimar junto, hein? Rapaziada, seguinte, mano, tamo dando umas olhadinhas no carro, minha bateria tava lá na, mano, Olha que legal, mano, deu a bateria, saiu dali, foi parar aqui, Gui, e isso que a gente teve nossas aéreas que não era mais fácil, Ih, cara, olha o ó, olha o ó, 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 tem que chamar na moura, Ih, acabou, tira, 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 o que que é isso, não vai dar pra ligar mais, tá? É, pai, deixa a bateria fora aí, ó, isso que a gente falou, não bateu de frente, a gente bateu só de lado, estragou tudo, Mano, eu não queria bater tanto de frente por causa do radiador, o carro, as coisas, tipo, bater mais na parte da lateral, atrás, Mano, olha o jeito que ficou o carro, velho, olha o carro do Gui, mano! Gui, arrebentei o seu carro, Gui! Mano do céu! Ah, eu fiz o pneu também! Abriu um buracão aqui, ó! Vai, 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 meu chevetinho deu um pau no seu carro! O quê? Ô, louco! Mas ficou junto, eu arrebentei o seu! Ô, louco, eu arrebentei o seu carro! Era pra mim ter arrebentado, só que eu deixei os caras empurrar o seu carro, você não ia jogar, eu falei, eu falei pro Gabos, eu ia jogar o seu carro dentro do lago! Não pode! Ia? Ia, não ia! Mano, olha o Gui, o Gui botando portão, o portão já riou! Vai ter que rachar esse portão aí, ó! É! Mano, o céu, o bagulho foi louco, rapaziada, de verdade! Mano, se vocês queriam um vídeo desse, mano, já deixa nos comentários aí! Né, Gui? Já deixa... Foi nervoso demais, mano! E bom, rapaziada, o videozão de hoje foi esse, mano! Foi uma disputa entre o meu carro e o carro do Gui! Mano, o Gui que começou com esses bagulhos de bater no carro dos outros aí, meu chevet, já tava ruim! Eu falei, ô Gui, seu carro tá bom, Gui, eu vou amacetar seu carro, não tô nem aí! Ele falou, mano, pode vir, pode vir! Só que o carro dele tinha parado aqui, ó! Eu falei, Gui, eu te dou 15 minutos pra você arrancar seu carro daí, senão, mano, eu vou empurrar ele lá no lago, lá pra baixo! Mano, ele chega aqui, ó! E bláu! E acabar com tudo! Ele ligou o carro, começou a me atacar! Mano, meu carro ficou atolado ali! Saí dali e ataquei ele, mano! E o carro dele parou! Eu já vou fazer o seguinte, mano! Mano, pelo que eu tô vendo, o carro do Gui quebrou! Ele tá gravando alguma coisa dali, que aí o carro dele não sai dali! O meu, eu acho que foi o ganhador, porque o meu carro vai sair dali, só tá deixando dar uma esfriadinha! Quem você acha que ganhou essa batalha? Foi o seu, viado! O carro do Gui já era, já! Não, o carro do Gui não tava nem andando! Não tô falando nem do amassado! O carro já tava amassado! Tô falando de andar! Ele, eu acho que acabou com o ônibus! Não! É, mas você ganhou! Bem, eu ganhei porque o seu já tava mó amassado e o carro dele não tava andando mais! Então, eu tava desfantagem! Na hora que você bateu nele lá, ele não conseguia sair, o seu tava funcionando! Isso! Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um próximo vídeo, mano! Assiste o vídeo de noite, que eu vou mostrar todos os defeitos que deu no meu carro e no carro do Gui também! E, mano, se os carros vão estar andando ou não, mano! Tipo, a continuação desse vídeo ainda, porque senão esse aqui vai ficar muito grande! Então, assiste de noite, demorou? Vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like! Valeu, falou e fui!